E aí pessoal tudo bem com vocês tô aqui hoje para fazer uma filmagem para vocês aqui no quilômetro 805 da Ferrovia Minas Bahia o trem já tá em aproximação aí como vocês veem eu tava pedalando fazendo uma trilha e vim aqui fazer uma filmagem para vocês vou mostrar para vocês aqui o local Olha aí ó local inédito aqui no canal ali na frente tem um poste de telégrafo ainda aqui tem a placa da quilometragem né 805 que é o km onde eu tô indo fazer essa filmagem e é uma curva em S bastante interessante e eu vou filmar ele aqui na frente e para fazer um ângulo bem legal Olha pessoal é improvisado aqui essa filmagem eu tô sem tripé e então eu tô praticamente aqui no mato parei aqui para fazer essa filmagem e ele já tá buzinando já tem aproximação daqui a pouquinho ele tá aqui e eu vou filmar aqui nesse lugar bonito aqui para vocês espero que vocês gostem no final do vídeo é só deixar o like compartilhar para fazer esse vídeo e bem longe E aí E aí Amém. Amém. Amém.